Neste caso, a minha pessoa para vir aqui mostrar e indicar-vos aqui algumas situações que eu tenho vivido ao longo do percurso formativo. Não sou formador de Salvemento em Grande Angulo, ao contrário daquilo que disse, mas foi um lapso. E também agradecer muito ao Sr. Mário Barroso, porque 75% do meu trabalho está feito. Foi muito bem passada a palavra, uma pessoa que usa muito bem da palavra e ficou aqui praticamente 75% daquilo que eu iria aqui dizer. Eu vou dizer outra vez, eu não sou formador de Grande Angulo e esta minha apresentação prende-se que eu dou formação de resgate e auto evacuação às empresas dos parques eólicos. Portanto, nunca dei Grande Angulo a estes técnicos, até acho que, salvo melhor opinião, os camaradas de FAF estariam em muito melhores condições, porque esses sim, e juntamente com o Mário Barroso, já fizeram muitas das técnicas, ou algumas, e que com certeza há de haver mais outras por explorar, de Salvemento em Grande Angulo. No entanto, já que estou aqui, isto também é um estantinho. Escolhi uma das duas apresentações que efetuei, portanto vou mostrar a mais ilustrativa, porque já estamos naquela hora em que já cá não devíamos estar. Realmente, apareceram aqui muitas fotos da aerogerador a arder, outros, como o Mário Barroso estava a dizer que isto é uma montagem, este não é uma montagem, este aerogerador encontra-se na localidade de Torres Vedras, distrito de Lisboa, onde já ardeu duas vezes, este, meu maior gerador, e outro, sensivelmente, perto deste, junto da zona do Cadaval. Portanto, isto realmente, isto é uma realidade. O que é que eles fizeram? Ao aerogerador, nada, não há nada a fazer, há que deixar arder até que não haja mais combustível. No entanto, tiveram uma série de focos de incêndios em redor da zona do aerogerador, porque, como veem, o vento está presente e foram deslocando os materiais inflamáveis para zonas de mato circundantes aqui ao aerogerador. Qualquer pessoa que evolua do piso zero para o piso superior está logo numa situação de risco. Portanto, só tem um único acesso, acesso, neste caso, dos que temos cá no continente, apenas por baixo, piso térreo. É uma estrutura muito alta, tem alguns espaços confinados. Nunca cheguei a explorar todos, faltava explorar um ou dois, nomeadamente dentro das pás, mas também não os explorámos, obviamente, pelo risco que há em estarmos lá dentro e aquilo pode ceder, ou até mesmo estragarmos algum componente da própria pá. E o isolamento do exterior por uma chapa de aço, muito, que vocês já viram como é que é composto, portanto, não me vou alugar muito mais nisto. Equipamento de proteção individual, além daquele que nós usamos nas equipas totalmente em grande ângulo, seriamente aconselhável, o estalabar de progressão, para fazer, então, a progressão, não só na escada, mas também no interior e nos patamares. E o carrinho ou roller, que esse sim, vou só mostrar aqui um pouco mais a sua utilização. É um equipamento de proteção individual, antiqued em escada, este tipo que está aqui, obrigatoriamente utilizado a partir do piso zero para qualquer ação de subida ou descida da escada. Qualquer pessoa que evolua no sentido ascendente ou descendente, ou qualquer deslize imediatamente, o runner para no sítio onde estava. Certificar que realmente está bem montado antes de se pendurarem, tal igual como fazemos em qualquer técnica de grande ângulo, ver que está tudo devidamente, preferencialmente dupla verificação para não haver o excesso de confiança. fácil de utilização, engato ao meio do cinto, ele para cima corre muito bem, para baixo, qualquer movimento que seja feito ao centro, onde ali está, bloqueia automaticamente o runner. Este é o outro tipo, Mário Borros também já o demonstrou, portanto, para cabo de aço, funciona exatamente da mesma maneira, para cima corre muito bem, para baixo, assim que é feita qualquer força, bloqueia automaticamente e ficamos pendurados onde estivermos, seja na escada, seja em, por fora, algum trabalho que esteja a ser feito numa linha de vida. A escada vertical é o único acesso que temos para subir do piso zero, pelo menos até ao piso um. Em regra, o elevador não vem abaixo, em regra, alguns, e em praticamente todos que dêem informação, o elevador não vem ao piso térreo, no piso térreo normalmente estão outros equipamentos, portanto, a escada começa a cada piso zero, e o único acesso que temos para começar a progredir é mesmo para esta escada na vertical. Escada única, unidas umas às outras, os pontos de contacto com a própria estrutura são muito bons, e tal e qual que o Mário Borroso disse, evitar, obviamente, de colocar os salabartes nos degraus, a não ser que tenham a certeza que são os degraus que contêm o revestimento interior. Calha única, também, onde se coloca o runner para fazer a progressão ascendente ou descendente. Aqui, os pontos de amarração, como já foi dito diversas vezes, muito bons, até o simples uso de uma cinta para não ser colocado, obviamente, no guincho que aqui está, que serve única e exclusivamente para material, nunca ninguém deve se pendurar naqueles guinchos, aquilo é guincho para equipamento, material, não para vítimas. E também cá em cima, que penso que, acho que ainda não se tinha mostrado, mas um ponto de ancoragem muito bom para fazer qualquer descida que seja do topo da nacelle. A planta de fuga e resgate indica os três locais de saída, só tem três, portanto, a porta, o hub, portanto, a parte da frente, onde faz a união das três pás, oito parafusos, normalmente não vamos munidos normalmente de algum tipo de ferramenta que dê para tirar aquilo, mas devemos arranjar uma solução para nos enrascarmos, caso neste espaço confinado haja maneira de tirar alguém para a frente do hub. e no alçapão, à retaguarda da nacelle, a tal descida, como se viu no diapositivo anterior, que estava um camarada também pendurado com uma cinta numa viga. Outro tipo de técnica de resgate que dou nas formações é para os técnicos, logo, o técnico é aquele primeiro elemento que vai estar presente a quando, de algum acidente ou incidente. Existe a técnica de resgate em escada, portanto, se ele vier, portanto, se for o segundo a subir, ele aborda, obviamente, por baixo, obviamente tem que fazer em condições de segurança. O que é que ele vai fazer? Vai afastar os membros da vítima de modo a que consiga progredir em direção ao runner da vítima. Afasta a vítima ligeiramente, obviamente, com todas as questões de segurança seguradas. A vítima está inconsciente, está bloqueada no runner e ele consegue desbloquear o runner assim que fizer força no runner para cima. Portanto, vai ser equivalente a uma pessoa andar simplesmente na escada acima. A partir daí, inicia a descida, suportando a vítima, obviamente, calmamente, e as indicações que todos os elementos a quem demos formação era que eles resgatam a vítima caso haja compromisso AB. Porque dali para a plataforma mais abaixo é o que eles estão habilitados a fazer caso aconteça algum incidente. daí para a frente já terão que ser lá está as tais equipas e com outras técnicas que não simplesmente trazer uma vítima literalmente às costas escada abaixo. Até poderá ter que ser e obviamente estabilizada. eu trouxe umas fotos que também por acaso ainda não vi só por acaso técnica de resgate com equipamento da Skylotec alguns dos aerogeradores contém no topo tanto na Nacell caixa selada estanque com envolco pressurizado contendo o equipamento de resgate auto evacuação. Dizia-me há pouco o engenheiro Duarte Vaz que inclusive se estiver acima dos 67 graus dentro da Nacell o envolco tem que ser aberto revisto e voltado a ser colocado no local. Tem umas instruções ilustrativas de utilização e montagem muito simples é mesmo muito simples de utilizar. Máximo duas pessoas máximo 260 quilos 500 metros no máximo portanto ele anda em ambos os sentidos é um desmultiplicador aquele vídeo que o Mário Barroso acabou de passar é excelente para isto ao fim de mais ou menos 20 sidas obriga a ir à revisão ao fabricante ou se houver uma descida que seja de 80 metros tem que ir ao fabricante portanto quando dizemos que eles garantem 20 sidas em cada sentido ou 20 sidas eles não garantem que aquilo seja que continua a ser seguro mas 20 sidas e seria equivalente a 40 pessoas na Nacell portanto isso não vai acontecer portanto técnica de resgate com equipamento junto ao técnico e à vítima para que é para se for só um técnico vai ter que usufruir do volante para elevar a vítima colocar inclusive no seu cinto e poderem descer a vítima está aqui um exemplo pode ser colocado um ponto de abrandamento adicional portanto com um mosquetão que são mesmo indicações da Skylotec não fui eu que simplesmente cheguei ali e meti ali um mosquetão para fazer um abrandamento a utilização de uma precinta para afastar o volante da vítima e evitar movimentos de contacto inadvertidos porque o volante acaba por ficar aqui muito perto tanto da vítima como do técnico e simplesmente com dois dedos não precisa fazer muita força consegue-se garantir a descida com o equipamento vítima e o técnico tinha aqui um vídeo para terem uma relação os cerca de 80 metros anda-nos um minuto e vinte um minuto e trinta bem ali certinho o Mário Barroso é que copiou a minha apresentação portanto eu sou muito mais rápido então também vem obviamente com dois cabos o principal e aqui o de segurança porque a informação segurança nunca é demais a técnica de resgate em escada portanto os técnicos dos aerogeradores portanto qualquer vítima inconsciente em suspensão na escada está numa situação de risco de vida compromisso A e B portanto via aérea e de ventilação alternativa ao resgate obviamente que é a morte logo eles são formados para no mínimo portanto e é isso que eles são habilitados retirar uma vítima para o patamar logo imediatamente abaixo não vos vou amassar mais isto é o que nós damos na formação a eles uma pequena introdução legislação os riscos as medidas de proteção os EPIs e auto evacuação resgate no final de cada ação cada formante dos aerogeradores deve saber selecionar os equipamentos de proteção individual adequados aos trabalhos em altura identificar os riscos ineridentes aos trabalhos em altura atuar de acordo com os programas de segurança estabelecidos na organização e identificar e executar uma técnica de auto evacuação e uma técnica de resgate e termino portanto a minha foi mesmo a mais célebre já estava tudo muito à espera disso e fico mesmo por aqui aproveitando para desejar um bom ano a todos muito obrigado muito obrigado muito obrigado eu pedia que ligassem a luz da sala porque iria dar a palavra a alguém da assistência que quisesse formular alguma questão fazer alguma pergunta a algum dos palestrantes eu agradecia que não saíssem para já depois vamos proceder ao encerramento aguentámos mais uns minutinhos faz favor alguém da assistência quer colocar alguma questão a algum dos palestrantes onde é que está eu vejo ali um braço no ar do lado esquerdo terceira fila boa tarde sou oficial superior dos bombes montagens de FAF não faço parte da equipa de resgate a primeira coisa gostaria que a nossa equipa fosse certificada como é outras equipas de grande ângulo porque tiveram uma formação fora de série a segunda é que os juradores alguns nem todos quando fossem falar seja daquilo que for pelo menos aplicassem os termos técnicos portugueses fala-se muito em língua estrangeira não deve estudar o estrangeiro só no português gostaria muito que aplicassem termos técnicos portugueses a terceira é o seguinte vamos supor que as duas vítimas que estão lá em cima na torre estão inanimadas e alguém se percebe não eles porque estão inanimados mas alguém responsável se percebe que eles estão lá em cima na torre inanimados e não sabem o que é que está a passar comunicam aos bombeiros qualquer equipa de resgate não me interessa qual é ao subir lá para cima com a arca às costas 70 80 metros com a arca às costas com material para lavar se é possível fazer esse resgate com a arca e fazer imobilizações é a pergunta? é uma das perguntas a última como estamos todos e só temos muitos técnicos em Portugal no estrangeiro muitos engenheiros pessoas fora de cerca ganham muitos prémios estou admirado ainda ninguém se lembrar de fazer uma montagem de um sistema de incêndio para quando começasse a arder uma eólica não haver um sistema de apagar o incêndio porque os bombeiros não têm escadas para 70 ou 80 metros portanto acho que conforme várias empresas nas suas fábricas têm um sistema de detecção e de incêndio eu acho que quem produz estas máquinas estas eólicas deveria pensar nisso porque não é de helicóptero nem com autossacada que se vai apagar o incêndio é deixar-la arder e esperar que aquilo acabe quando com pouco dinheiro havendo detecção e depois de detecção havendo um sistema de ataque era fácil de pagar Muito obrigado Muito obrigado pelo seu contributo